Muitos sonhos precisam de uma dose de ousadia e uma dupla aqui de Joinville construiu um motorhome para viajar. Mas não é um passeio qualquer, eles vão viajar o Brasil e depois partir rumo ao Alasca. O projeto já é um sucesso nas redes sociais e a repórter Darlene Martins e o cinegrafista Gladionor Ramos foram conhecer antes deles partirem e você confere todos os detalhes na reportagem. Realizar sonhos é um desejo de todos, mas poucos têm a coragem de realizar o maior ainda depois de ter quebrado. É o que a gente vai conhecer agora com o Tiago e o Rafael sobre essa aventura, gente. Vamos saber aqui do Tiago como é que surgiu essa ideia do Buzz Life, Tiago. Então, a gente tinha o nosso negócio, a gente era empreendedor, quebramos na pandemia com muitas pessoas no país e daí da tristeza de ter quebrado o nosso negócio a gente quis realizar um sonho. A gente sempre amou viajar, sempre quis viver a vida viajando. E a gente pegou o dinheiro de tudo que a gente vendeu na empresa, compramos esse ônibus aqui e começamos a transformação e hoje ele virou uma casa sobre rodas. Como o primeiro negócio não deu certo, o jeito foi se reinventar e começar o novo. Dessa vez de forma mais criativa, por que não dizer ousada? A ideia se transformou nesse motorhome. O novo empreendimento deu tão certo que após um ano e meio de construção do ônibus, o projeto mudou completamente a vida do Rafael e do Tiago. E tudo graças às redes sociais. O Tiago já era artista plástico, então ele já trabalhava com as redes sociais, com todas as redes, TikTok, YouTube. E aí com isso, sem pretensão nenhuma, nenhuma mesmo. Um teaser de um vídeo que a gente foi buscar o ônibus, lá em Lagoinha, interior de São Paulo. E aí ele fez esse teaser de 30 segundos, assim, foi um boom. Lá no TikTok, esse vídeo aí, se não me engano, deu quase 9 milhões de visualizações. E aí nos rendeu quase cento e poucas mil seguidores numa semana só. E o mesmo foi replicado para o Instagram, né? Então aí com isso a gente conseguiu bastante seguidores desde esse primeiro início. Através de uma tristeza que a gente perdeu, a gente ganhou um trabalho e algo muito, muito maior do que a gente imaginava. Agora com o ônibus todo montado, malas praticamente prontas, eles partem para uma longa viagem sobre quatro rodas. Daqui a um mês, a dupla segue estrada rumo ao Alasca. Mas antes disso, devem passar por todos os estados do Brasil. Será que eles estão prontos para enfrentar o desafio? Bom, prontos, prontos, não se sabe. Mas quer saber? O importante é a realização do sonho. A ideia da viagem é justamente não ter pressa. A gente queria sair da vida normal que a gente tinha e não seguir aquele curso de velocidade da vida estressante que a gente tinha antes. A gente sempre amou viajar, né? A gente mochilava, a gente ficou na Tailândia uma vez, uma temporada de 30 dias só de mochila. A gente ficou viajando pelo Sudeste Asiático e viajar muda quem você é. Você vai uma pessoa e volta outra. A bagagem que você leva não é só das costas, é do coração, é da mente. Você se transforma. Então, certamente, quando a gente chegar na Alasca, seremos outro Tiago, outro Rafael. A Buzz Life vai ser diferente, vai ser muito legal. Bom, a gente sabe que o caso devem estar bem curiosos, assim, para saber como é que funciona, gente, uma casa dentro de um ônibus. Mas funciona. E a gente vai mostrar isso agora para vocês, todos os detalhes. Olha só, vamos começar aqui pelo fogão. Olha, o Rafael mostrando para a gente. Funciona. Aqui se faz de tudo, não é, Rafael? Mas tem muito mais coisas, né? Mostra para a gente aqui como é que funciona. Tem água quente, água fria aqui, ó. Como a gente vai para os extremos, né? Então, tanto água quente, água fria, como uma casa completa. Tem porta-tempero aqui, ó. A gente tenta no motorhome sempre estar usando tudo o que a gente pode fazer, né? Aqui, ó, pode ver que é uma geladeira tradicional, comum, na verdade, normal. Então, tem a geladeira na parte de baixo e tem também a parte do freezer, ó. Então, aqui ela já tem bem completa, como eu falei para vocês. Tem guarda-roupa também, né? Tem, cada um. A gente fez aqui, ó, como eu trabalhei também em loja há muito tempo, eu falei, a gente precisa ter um mini closet aí, que tem a opção de a gente estar botando escabides, roupa. Então, aí um baita de um guarda-roupa até, que a gente fala que a gente não é minimalista. A gente sempre quer levar bastante coisa, bastante roupa. Então, a gente optou para cada um ter um guarda-roupa. E tem aqui essa cama, que ela vira uma cama de casal para visita. Tem aqui o quartinho deles, que é um quarto enorme, dá para muita gente também, né? Sim, sim. E a gente também gosta muito de música. Então, a gente tem a parte de música, que tem os nossos instrumentos. E também a parte da segurança, como alguém pode comentar, né? Ah, e aí a segurança de vocês? A gente tem aqui uma câmera de segurança que pega praticamente o carro inteiro lá fora. Após viralizar nas redes, o projeto cresceu e ganhou patrocinadores. Hoje já são mais de um milhão de seguidores. Para ficar 100% pronto, apenas um pequeno detalhe. Detalhe, a plotagem do veículo. Em seguida, só embarcar nessa viagem dos sonhos. E claro, na companhia do gatinho Vicente. Que vontade de morar nesse ônibus e viajar com eles, né? Escolhemos essa reportagem para começar a semana já como uma forma de incentivar você a acreditar nos seus sonhos. No caso deles, eles tinham um empreendimento, não deu certo, acabou sendo prejudicado aí nesse período que todos nós passamos. Mas então, vamos partir para o outro plano e realizar um sonho. Eles deixaram Joinville na sexta-feira. Então, a Dali foi lá, conheceu esse projeto. E hoje a gente mostrou. Você pode acompanhar, a partir de hoje, essa jornada deles pelo Instagram, arroba buslife.br. Esse é o Instagram deles, você pode acompanhar. Muito bacana a reportagem e que serve como um estímulo para você também ir em busca dos seus sonhos.